Sem, ô louco gente, sem Obrigado galera, 100 mil seguidores Muito obrigado Pô gente, é discurso Não, 100 mil seguidores, o que Então, eu queria dizer pra vocês galera Façam as coisas do jeito certo Façam as coisas do jeito certo Sempre busquem o que vocês querem Com dedicação Que as coisas vão acontecer Eu vi o BT falando isso ontem Que eu tava assistindo a live de De virada do ano novo do BT E o BT tava falando isso, né As vezes você vai fazendo uma coisa Que não é o Tipo, você vai buscando Fazendo uma coisa E faça do jeito certo Que as vezes vai buscar pra outro caminho As vezes porque Sim, tipo Eu no começo do ano Eu não virei o ano novo do ano passado Pensando assim, não Que quando eu chegar no ano novo do ano que vem Eu quero ter 100 mil seguidores na Twitch Eu nunca, eu não pensei nisso Não era o que eu planejei Mas Façam as coisas Do jeito que Certo Façam as coisas do jeito certo Busquem as coisas que vocês querem Que vocês vão conseguir É... Alguma... Se você buscar Existe alguma força no mundo Que leva... Se você faz as coisas do jeito certo Vai acontecer As vezes não é aquilo que você planejou O que eu tava planejando esse ano Era fazer meus dois semestres de faculdade E isso, né E eu queria fazer isso De forma certa E me levou pra outro caminho Mas não... Né Isso aí as vezes As coisas acontecem E a gente não... E... 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 Se você faz as coisas do jeito certo Vai pro jeito certo Né Vai... As coisas vão pro jeito certo Muito obrigado Isso depende de tudo também pra vocês Muito obrigado a todos aí Que tão aqui nos chats Que deram o follow Que... 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 Que estão aqui comigo Né Muito obrigado Cês tão... Cês... Cês tão... Cês fazem... Muita diferença aí Muito obrigado E vamos voltar para os carros Muitos... 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 Obrigado.